A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia 24 de dezembro 2021 Bom dia Pablito, bom dia você em qualquer parte do país ou do mundo No ano passado tivemos um Natal sem contato Cada um nas suas casas, no seu bairro desejou um Feliz Natal diferente Assustados que estávamos todos no planeta Valorizamos os anos anteriores de abraço, de muita gente se reunindo, de convivência próxima Nesse ano temos uma variante do Covid Mas valorizamos o nascimento do menino com tanta força Valorizamos o renascimento do planeta com tanta força Começa um novo tempo Estamos mais protegidos E a gente agradece pela força que tivemos E pelo que esse dia de verdade significa Começando Música e Mensagem Feliz Natal! Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Bendita seja a data que une a todo mundo Numa Conspiração de Amor No Humilde Presépio No Primeiro Natal Marcos Viana Do CD Fantasia de Natal No Primeiro Natal No Primeiro Natal No Primeiro Natal Família unida, mas e se você estiver sozinho? O Natal geralmente está associado à família e a outras pessoas queridas. No entanto, por diversos motivos, às vezes uma pessoa pode ter que passar o Natal sozinha. Se for esse o seu caso, fique conosco. Há muitas maneiras de passar o Natal aqui, com toda a turma da Rádio Rio de Janeiro, e aproveitar esse momento, aproveitar inclusive esse dia. Desde celebrar suas tradições favoritas, até explorar a região onde você mora. Você pode ver que estar sozinho não necessariamente seja estar triste, e pode ser surpreendentemente divertido, surpreendentemente bom, se reencontrar consigo mesmo e passar conosco esse momento de Natal. Algumas pessoas mudaram de estado, algumas pessoas mudaram de país, outras trabalham nesse dia. E é para todos. Você que está em casa, você que trabalha, você que talvez vá passar a noite de Natal num trabalho sozinho, num outro país, num outro estado. Estamos aqui, vibrando juntos, para que este Natal seja diferente, e seja muito melhor do que todos os Natais. O que a gente quer é que você, de alguma forma, aproveite esse momento. Aproveite hoje, véspera de Natal. Ontem falamos na rearrumação da casa, deixando a casa do seu gosto, do seu jeito, com a sua cara. Decore alguma coisa que falte. O seu coração, a sua alma, decore-se internamente com um ambiente natalino. Pendure luzes pela casa, coloque uma guirlanda na sua porta, decore a parte externa da casa, se quiser. Se você tinha alguma tradição especial quando era pequena, repita agora. Aí você diz assim, mas estou adulto, estou muito velho, já sou uma senhora. Não importa. Repita essa tradição. Se dê de presente e comemorar o Natal. Na verdade, quem vai chegar é o menino. Lembra que fizemos uma arrumação ontem? Então, é por isso que estamos aqui. Entre no clima de Natal com canções como essas, natalinas. Você pode fazer uma reprodução no seu próprio celular, enfim, smartphone. Ou então, se você tiver a sua casa, discos, ou se você tiver CDs, ou fitas, enfim, o que você tiver. Dá para tocar músicas de Natal e entrar nesse clima com alma. O Natal começou no coração de Deus. Só está completo quando alcançar o coração do homem. Charles Dickens, aquele escritor, disse que Feliz Natal é aquele que nos traz de volta as ilusões da infância. Recorda ao idoso os prazeres da juventude e transporta o viajante de volta à própria lareira e à tranquilidade do seu lar. E a gente já começa o programa desejando a você e a toda a sua família, a toda a família Rádio Rio de Janeiro, um Natal de luz abençoado, repleto de alegrias. Chegando agora, Little Drummer, o pequeno tocador de tambor, do CD Angelic Light, Planeta dos Anjos. Muita gente prefere levar o Natal de uma forma muito delicada, pensando nos Natais passados. Algumas pessoas se lembram do passado e se entristecem. Agradeça por tudo o que passou. Se nesse momento você recorda pessoas que não estão mais com você, porque foram para um outro plano, ofereça a beleza desse Natal, desse nascimento de Jesus, dessa comemoração a elas, onde quer que elas estejam. Não fique triste com as memórias. Se as memórias estiverem deixando você triste ou saudade demais, tente fazer alguma coisa. Isso, talvez ligar para alguém, enviar um cartão ou e-mail de Natal, pode ser uma ótima maneira de se manter, de manter um contato com as pessoas, mesmo que você não possa estar presente pessoalmente. Muita gente diz que se diverte em casa, conheço um ouvinte que diz assim que passa o dia de pijamas, viaja, mora no exterior, trabalha numa companhia aérea, não é o Jorginho, não, é mais um outro ouvinte. Então diz que, apesar de passar o Natal longe da família, prefere aproveitar o momento. Não há motivos para levantar tão cedo, mas é um dia em que ele fica muito feliz, prepara a própria casa, faz algumas artes, lê algum livro, faz uma maratona de filmes de Natal e se diverte em casa sozinho. Então, para você, Fábio, tudo de bom, muito legal você estar sintonizado com a gente. Ele diz que pensa nos Natais passados e aí se harmoniza com as lembranças boas que tem até o tempo de infância. Que bom, Fábio, legal, é por aí mesmo. Fazer um trabalho voluntário por essa época é muito legal. Muita gente faz isso o ano inteiro, mas de repente esse Natal pode ser uma boa oportunidade para você descobrir alguma coisa de legal. Se você está desanimado ou desanimada com a sua solidão, que tal ajudar alguma pessoa a fazer você se sentir melhor? É, verifique numa igreja, numa casa, um abrigo da região que precisa de um voluntário para o Natal e quem sabe, passe esse dia ajudando a quem precisa. Muita gente também prefere assistir a uma cerimônia religiosa ou ir até, enfim, algum lugar. Se você é uma pessoa religiosa, veja se existe perto de você algum lugar que vá realizar alguma missa. Se for assim, à noite ou pela manhã, vá. Entre em comunhão com o divino. Mas isso pode ser feito até na sua própria casa. É importante interagir com as pessoas, claro que mantendo-se em segurança. Mas pode ser que você melhore com isso, com certeza melhora. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Eu, menino, sentado na calçada sob um sol escaldante, observava a movimentação das pessoas em volta e tentava compreender o que estava acontecendo. Eu, menino, ouvira falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó, puxado por renas, cruzava os céus, distribuindo brinquedos a todas as crianças. E por que eu, então, que passa a madrugada ao relento, nunca vi o trenó voador? Onde estão os meus presentes? Eu me perguntava. E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso. Talvez fosse um dia especial em que as pessoas abraçassem seus familiares e fossem mais amigas umas das outras. Ou talvez fosse o dia da fraternidade do perdão. Mas então por que eu, sentado no meio fio, não recebo sequer um sorriso? Perguntava-me com tristeza. E por que a polícia trabalha no Natal? E eu, menino, entendia que não devia ser assim. E imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico, porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que, então, não saem de lá melhores do que entraram? Debatia-me, na ânsia de compreender essa ocasião diferente. Via risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio, tanta amargura e sofrimento. E eu, menino, mergulhado em tão profundas reflexões, vi aproximar-se um homem. Era um belo homem. E conversamos. Uma conversa de poucas palavras, muito silêncio, muitos olhares e um grande sentimento naquela prece que fazia arder o coração e a própria alma. A noite chegou. E as primeiras estrelas surgiram no céu. E conversamos. Eu, menino e ele. E ele me falava. E eu o entendia. E eu o sentia. E eu o amava. Eu, menino. Sou as cordas. Ele, o artista. E entre nós dois, se fez a melodia. E eu, menino, sorri. Quando a madrugada chegou, enquanto piscavam as luzes que iluminavam as casas, ele se ergueu e eu adivinhei que era hora da despedida. E eu suspirava de alma renovada. Abracei-o pela cintura e lhe disse Feliz aniversário. E ele ergueu-me no ar com seus braços fortes, tão fortes quanto a paz, e me disse Presentei-me, compartilhando este abraço com a minha família, que também é sua. Ame-a com respeito. E tenha um feliz Natal. E porque eu não queria vê-lo ir embora, saí correndo em disparada pela rua. Abandonei-o, levando-o para sempre no mais íntimo do coração. E saí em busca de braços que aceitassem os meus. E eu, menino, nunca mais o vi. Mas fiquei com a certeza de que ele sempre está comigo. E não apenas nas noites de Natal. E eu, menino, sorri, pois agora eu sei que ele é Jesus. E é por causa dele que existe o Natal. A crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita, com base em texto de Fábio Azamor, da cidade de Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Está no CD Momento Espírita, volume 7, e no livro Momento Espírita, volume 4, publicado em 18 de novembro de 2013. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Música e mensagem Essa música muito bonita também é do CD Planeta Anjos, Angelic Light, voo de Natal, Brinca Tosh, Giannette Isabella. É, bonita. O significado do Natal Onde é que você vai com tanta pressa? Eu sei que você tem pouco tempo, mas será que poderia me dar uns minutos da sua atenção? Perceba que há muita gente nas ruas correndo como você. E para onde vão todos? Os shoppings estão lotados. Crianças são arrastadas por pais apressados em meio ao torvelhinho. Há uma correria generalizada, principalmente num dia como o de hoje, 24 de dezembro. Alimentos e bebidas são armazenados. E os presentes, então? São tantos a providenciar. Entendo que você tem há pouco tempo, mas qual é o motivo da correria? Percebo também luzes enfeitando vitrines, ruas, casas, árvores, mas confesso que vejo pouco brilho nos olhares. Poucos sorrisos afáveis, pouca paciência para uma conversa fraternal. É bonito ver luzes, cores, fartura, mas seria tão belo ver sorrisos francos, apertos de mãos demorados, apesar do distanciamento, né? Agora tem uma nova forma de apertar a mão. Mas não importa. Mais gratidão, mais carinho, mais compaixão. Talvez você nunca tenha notado que há pessoas que oferecem presentes por mero interesse, que há abraços fris e calculistas, que familiares te odeiam sem a mínima disposição para reconciliação. Mas por que você me emprestou uns minutos do seu precioso tempo? Gostaria de lhe perguntar novamente, para que tanta correria? Em meio à agitação, sentado no meio fio, um mendigo, ébrio, grita bem alto, Viva Jesus! Feliz Natal! E os sóbrios comentam, É louco! A cidade se prepara. Será Natal. Mas para você que ainda tem tempo de meditar sobre o verdadeiro significado do Natal, ouso dizer, o Natal não é apenas uma data festiva, é um modo de viver. O Natal é a expressão da caridade. E quem vive sem caridade desconhece o encanto do mar que incensamente acaricia a praia num vai e vem constante. Natal é isso. É fraternidade. E a vida sem fraternidade é como um rio sem leito, uma noite sem luar, uma criança sem sorriso, uma estrela sem luz. Natal também é união. E a vida sem união é como um barco furado, um pássaro de asas quebradas, um navegante perdido no oceano sem fim. E finalmente, o Natal é pura expressão de amor. E a vida sem amor é desabilitada para a paz, porque em sua intimidade não sobra a brisa suave do amanhecer, nem se percebe o cenário multicolorido do crepúsculo. Viver sem a paz é como navegar sem bússola em noite escura. É desconhecer os caminhos que enaltecem a alma e dão sentido à vida. Enfim, a vida sem amor, bem, a vida sem amor é mera ilusão. O que a gente quer é que, nesse Natal, você, mais que festas e trocas de presentes, que esse Natal possa ser um marco definitivo no seu modo de viver. conforme o modelo trazido pelo notável mestre, cuja passagem na terra deu origem ao Natal. A gente quer que esse Natal seja para você, ouvinte, ligado na Rádio de Janeiro, vocês, nossos queridos amigos do Música e Mensagem, de toda essa programação bonita, seja para você um Natal sensacional. Se nesse momento você tem alguma coisa assim contra alguém, algum sentimento, algum ressentimento, alguma chateação, talvez alguém não tenha entendido você, esquece isso, passa por cima disso, comece do zero. É Natal. Natal é abraço forte. Tudo bem, tá bom, estamos na pandemia, ok? Mas tem uma nova forma de você abraçar. Até pelo olhar você abraça. carinho, gratidão, compaixão, parceria, sensibilidade, caridade, fraternidade, mão amiga, que você tenha um excelente Natal. Se desfaz das coisas ruins, dos elos ruins, das coisas desagradáveis, das tristezas, do não perdão, perdoa, medita, é nascimento dele, renascendo em nossos corações sempre, todos os anos um Natal bonito e esse ano vai ser melhor do que todos os outros. Feliz Natal. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro, programa Música e Mensagem. Hoje, 24 de dezembro, 2021, dia maravilhoso. eu, você e Pabllo estamos aqui, juntinhos, celebrando logo mais a noite feliz. Que você tenha um dia de paz, de prosperidade, de muita união em família. E, como disse no início do programa, se você estiver sozinho ou sozinha por algum motivo, trabalhando num outro estado, num outro país, talvez, enfim, tem pessoas que acompanham outras pessoas, ficam nos leitos de hospitais, como cuidadores. se você estiver em viagem, ou se, de repente, nesse ano, ou no ano passado, alguma pessoa muito querida foi para um outro plano, ofereça essa energia do Natal para essa pessoa onde quer que ela esteja. Mas, entenda que é Natal e que esse nascimento do Cristo, essa comemoração do nascimento, isso tudo nos dá força, nos dá energia, é um momento mágico, o planeta todo fica revestido com uma aura diferente de paz, de união, de fraternidade. Nossa, dá até um arrepio na gente, é verdade. Então, que essa aura do Natal que fica, acho que fica no mundo inteiro, dá a impressão de que ela fica assim, sabe, abençoando todo o planeta que isso tudo esteja com você na sua casa, com a sua família. Desfaça-se de qualquer inimizade, de qualquer não entendimento. Fé e esperança são as luzes que devem nos iluminar nessa época de reflexão, nessa noite de Natal, nesse dia. Nós desejamos que os sinos desse Natal sejam os mensageiros de boas festas para você, para que o ano novo seja repleto de realizações. a você, a toda a sua família. E se você, por algum motivo, já disse, repito, estiver se sentindo sozinho ou sozinha, não se sinta não, estamos aqui, estamos juntos. Hoje a programação está sendo feita especialmente para todos vocês, uma programação bonita, nova, inédita. Tem aí, daqui a pouco, chegando o Manhã na Rio, Mulher Brasileira, com músicas muito legais. Estamos juntos o tempo todo. Natal quer dizer espírito de amor, um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos deveriam prevalecer acima de todo o ódio e amargura. Um tempo em que os nossos pensamentos, ações e o espírito de nossas vidas manifestam a presença dele, de Deus. Então, viva intensamente esse momento. Recorte-se de coisas boas, se você está sozinho, o que você pode fazer? Decorar sua casa, o seu ambiente, falei isso no primeiro bloco, entrar no clima de Natal com ações natalinas, comprar até um presente, um mimo para si mesmo, por que não? É isso aí, né? Babrito já comprou, não é não? Já? Olha lá, a carinha dele. Aproveite suas comidas preferidas no Natal, nada de se empanturrar, não, mas alguma coisa que você ache legal, que você lembre, de repente, alguém da família, puxa, alguém faz isso para mim ou para a nossa casa, vai lá e faz alguma coisa parecida, pense nos Natais passados, ligue para as pessoas que você não vê, amigos, colegas, compartilhe algumas memórias de Natal. Algumas pessoas ficam tristes com memórias, principalmente se não gostam de estar sozinhas, mas as memórias que estão deixando, as memórias podem trazer boas coisas para você. Como eu disse, se não tiver cartões, escreva uma carta, decore, enfim, crie momento especial hoje, tá bom? Leia algum livro, faça uma maratona de filmes de Natal, a Maria Ferreira, nossa ouvinte lá de Realengo, ela diz assim, apesar de todos os filhos estarem cada um num canto, um em Portugal, outro em Paris, os filhos, cada um foi para um canto, para um país diferente, ela disse que ela faz o quê? Ela liga para as pessoas, ela manda cartões quando pode e faz uma maratona de filmes, fica o dia inteiro assistindo filmes, mas se prepara, prepara a casa, prepara, digamos, uma espécie de um santuário que ela tem, coloca lá o menino Jesus, para que naquela hora sagrada, ela entre em uma interação com Deus, com o divino, e se sinta feliz, celebrando esse nascimento, faça isso você também, é por aí. Programa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa E agora a gente começa a desejar Feliz Natal para todos vocês, nossos ouvintes, queridos amigos, muita saúde, nossa ouvinte Sônia da Penha, ela e a sua filha também, felicidades, tudo de bom, muita saúde para vocês, tá? Muita paz, muitas alegrias, é a Thalita, é a Sônia da Penha e a filha Thalita, tá bom? Tudo de bom para vocês, muitas felicidades, deixa eu ver mais gente aqui, ah, todo mundo, na verdade, nós temos que agradecer também a todos vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade, tá bom? Pode mandar também, deseja um Feliz Natal, pelo WhatsApp 21 984-867-633, que na nossa próxima edição a gente fala, olha só, o ouvinte mandou um Feliz Natal para você, Elisabeth Nogueira, Alice Vasconcelos, super beijo, Norman Gleice, nosso ouvinte de Ramos também, Elisabeth Coutinho, Sônia Faia também, super beijo, Dalva, nosso ouvinte, Vera Reis, a Lígia, Lígia do Recreio também, super beijo, Cristina de Sanacuruna, Sônia Montes, nosso ouvinte, Luiz Henrique também, aqui da Ilha do Governador, e o nosso Marco José, nosso ouvinte lá do Texas, ele agora diz que o horário lá é de verão, não consegue mais nos ouvir, é que é muito cedo, mas depois ele vai lá na nossa página e vai ouvir a reprise do programa. Marlene também, nosso ouvinte, Lucimar Nascimento do Flamengo, nosso ouvinte Dalva, super beijo, Gilda, nosso ouvinte de São Gonçalo, Edila também, tudo de bom para você, Fabiano Adão, nosso ouvinte Carmen, Écio Lima, esse Natal vai ser diferente para você, com certeza, sua mãe foi para um outro plano, mas tenha certeza, Jesus está com você, e ela também está bem amparada, tá bom? Simone de São Gonçalo, super beijo, Cristiane Monteiro também, Tatiana Lúbia também, de Resende. Chegando mais música para a gente? Cattle of the Bells, Canção dos Sinos, também do CD Voo de Natal, Angélica Light. Que esse Natal seja repleto de felicidades a você e toda a sua família, e que esse coral de sinos, Carol of the Bells, Canção dos Sinos, seja um mensageiro de boas festas para você e para todos a sua família, que esse ano seja repleto de realizações, e que você aproveite demais esse Natal que é novo para a gente. Passamos um 2019 complicado, mais ou menos, 2020, né? Afastados, mas que agora, com tudo isso que estamos vivendo, com vacina, com essa força, com tanta gente, de tantos cientistas estudando cada vez mais, fé, esperança, são as luzes que devem nos iluminar nessa época, e que esses sinos, com certeza, sejam os mensageiros de um momento de paz, de saúde, de felicidade, de prosperidade para todos vocês. Inês Motê de Pilares, A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio dos nossos corações, e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. E vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nos acompanham muito. Ficamos muito felizes com isso, vocês que fazem parte também do Clube da Fraternidade, vocês, amigos do Música e Mensagem, tem um grupo aqui muito interessante, amigos do CEB também, amigos da CEIP, Casa Espírita de Paquetá também, beijo para todos vocês, deixa eu ver aqui quem mais. É, hoje é dia de felicitações, é isso mesmo, exatamente. Kátia Teixeira, Antônio Marcos, Cida, Clarice Guimarães da CEIP, Cristina da CEIP também, Rosângela Guimarães, Ricardo, que também é do Eriptos Barçanufo e também da CEIP, Selma Coutro, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, Ireni, Henrique Miranda, tudo bom Henrique Miranda? Muito bom ter você por aqui, Ismael Furriel também, Ivonete, Jupiara, Nísia, bom dia, Terezinha, que está lá em Portugal também, curtindo a Rádio Rio de Janeiro, Renata, Cristiana, Valéria, Alfredo, Marília Galante também, Márcia Alves de Miranda, Nilda Cotelo, Jairo Adilson, Aila Ribeiro, Rosa Maria Bruns, a Vânia também, é, tem uma Vânia lá, além da Vânia Barbosa, tem outra Vânia, Márcia Ramos, Simone, Marilene, Lúcia, Marcos Tavares, Antônio José, Cláudio Santos, Sâmia, Dani Salles, a todos vocês, muita saúde, com paciência e fé, vamos levando a vida, é isso mesmo. E vai esse coral aí, coral dos sinos. A todos da família Abranches também, a Sônia, super beijo, super abraço, e aqui, deixa eu ver quem mais, Rosa Maria Rodrigues, desejando tudo de bom para a gente também, passei um ano, um tanto triste, que ela está falando aqui, por conta das, da Covid, né, mas, estamos num caminho certo, tudo vai melhorar, tá bom, não fique triste não. Doutor José Alberto do Inca também, muito obrigada por tudo, Dionete também, também passa um Natal especial, diferente, André Bessa e sua mãe também, super beijo, super abraço a todos, Índia Lopes de Belfro Rocha, Adriano de Mesquita, Ivone Antunes, nosso ouvinte da Glória, Lécia Mesquita, linda, nossa ouvinte de Niterói, Luzia, Márcia, Maria Aparecida Gomes, Maria Auxiliadora e Nancy Marinho, Marise, Rosa Maria Rodrigues, Thaís Apessoa e Sandra Calheiros também, super beijo, e a todos vocês, que a gente acaba aqui não lembrando de todos os nomes, mas a todos vocês que nos ouvem, muitas alegrias, reflexão, fé e esperança, são as luzes que devem nos iluminar, hoje, amanhã e sempre, pense sempre nisso. Também a todos que participam do projeto Elide, todos os projetos que tem por aí, tem projetos também em São Paulo, de um, acho que é pão, pão das pessoas em situação de rua, é um grupo que se organizou em São Paulo, recebi essa notícia aqui, e se organizou de tal forma a contribuir para que uma fábrica faça pão, né? E que bom que isso está acontecendo. Super beijo, super abraço a todos vocês. Genise Silva, super beijo. Deseja a todos os funcionários da rádio um Natal de paz, de prosperidade. Cristiano Moreira, belo menino agora, apresentando a Hora da Ave Maria. A todos os nossos colegas da Rádio Rio de Janeiro também, todos, todos os funcionários dessa emissora, que seja um Natal de paz, de prosperidade. Elisabeth Coutinho, super beijo também. Cláudia Dutra, toda a diretoria da rádio. A Velenice, lá de Jacareí, mandando beijos e abraços. Sandra Rosa, grande compositora, querendo vir aqui na rádio um dia. É, é isso aí, menina. Tudo de bom para você também. Nádia do Couto Vale, Hélio Araújo. Hélio Araújo está escrevendo. Hélio Araújo, nosso ouvinte, professor também. Ele fez um, está fazendo um podcast do caminho, um podcast do peregrino. Ele que esteve um tempo, fez aquele caminho de Santiago, ele agora está fazendo um trabalho muito interessante e mandando para a gente também hospitaleiros voluntários, mandando beijos e abraços para todos nós. Obrigada pela sua participação também. A todos do Quinto Seu também. É isso, gente. Deixa eu ver mais aqui. Contos de Natal. E você pode também aproveitar hoje, muita gente faz isso. Eu gosto muito de assistir filmes de Natal. Não sei se Pablito gosta, mas eu gosto. Filmes de Natal, gosta? Eu gosto muito. Eu acho que é tão bom, tão interessante. Estamos com notícias tão... Tivemos anos tão pesados, de certa forma, e com tanta preocupação com a saúde, que eu acho que é bom que a gente aproveite esse momento e faça uma reflexão e transforme o Natal. E a gente está recebendo aqui Transformar o Natal. Está aqui, ó. Hoje quero convidar você a refletir sobre o verdadeiro Natal. Transformar o Natal. No qual uma criança nos lembra que é importante valorizar e agradecer pelo que temos. Ainda que pareça que temos pouco, é importante fazê-lo todos os dias, não apenas uma vez no ano. Vou contar essa historinha. É... Vamos lá. O Natal não é um momento nem uma estação, mas um estado de espírito. Valorizar a paz e a generosidade e ter misericórdia é compreender o verdadeiro significado do Natal. Calvin College. E a história é a seguinte. Era uma vez um menino chamado Oliver. Ele havia completado cinco anos e sentia uma grande curiosidade em relação ao Natal. E ele começou a observar que tudo mudava nessa época. As ruas ficavam cheias de cores e músicas repetitivas. E bonequinho daqui, bonequinho dali, árvore decorada, figura de todos os tipos, TV. Todo mundo anunciando coisas, doces, brinquedos, champanhas, perfumes. E ele ficava assim. Mas o que é isso? O que é o Natal? Eles viviam numa situação muito triste. A mãe, a família. E ele perguntou à mãe. E a mãe disse que não, que Natal era algo que só as pessoas com muito dinheiro, com muita fortuna, poderiam ter. Mas mesmo assim ele começou a pesquisar ainda. Ele não perdeu a esperança de que poderia ser um dia interessante, um dia melhor. Os dias foram se passando. E ele foi pesquisando sobre o assunto. Sabe como é que é criança, né? Chegou amanhã, como hoje. Dia 24 para 25. Ele acordou cedo. Fez algumas coisas em casa. E na virada de 24 a 25, eis que ele entregou para a mãe um pequeno cartãozinho. Uma coisa assim, doméstica, feita à mão. Sabe aquele papelzinho que foi usado de um lado? Ele decorou do outro lado. Sugiro a você também. E fez lá um cartãozinho. E passou para a mãe dele. E ele escreveu assim para a mãe. Você me dá o Natal todos os dias, porque eu me sinto feliz de estar com você. Ela começou a chorar. E ele perguntou. Mas por que você chora, mamãe? E ela disse que até aquele momento, até ela receber dele esse cartãozinho, esse pequeno mimo, com aquele papelzinho rabiscado, usado, ela não havia percebido o quanto ela era feliz. E aquele gesto dessa criança fez ela perceber que Natal é isso. É felicidade. Então, independentemente da vida que você esteja vivendo, essa história do Natal é uma história com propósito para perceber o que vai dentro de você. É isso. Não tenha conflito, não tenha tristeza. Agradeça. Seja qual for a sua vida nesse momento, agradeça. Aproveite essa época e agradeça por tudo. Música e mensagem fazendo luz em seu coração. Apresentação Vânia Barbosa Um estudo diz que as tradições festivas, desde as orações até levantar um copo para fazer um brinde, com água mesmo, são baseadas em rituais. Experimentos de laboratório e estudos de campo mostram que as ações estruturadas e repetitivas que intervêm nesses rituais podem atuar como apaziguadores contra a ansiedade ao transformar o nosso mundo em um lugar mais previsível. É sério. Fizeram um estudo sobre isso, sim. Música e mensagem Muitos desses rituais também podem ser realizados em outras épocas do ano. Mas durante o Natal, adquirem um significado maior. São celebrados em um lugar especial, que é a casa da família. E com um grupo especial de pessoas, são nossos parentes e amigos mais próximos. Por isso, há mais pessoas que viajam no final do ano do que em qualquer época. As reuniões de pessoas que chegam de lugares distantes ajudam a deixar as preocupações para trás e permitem se reconectar com as antigas tradições familiares. É verdade. É pesquisa isso. O que mais? Não há tradição natalina completa? Sem uma refeição festiva. As longas horas gastas entre fogões para que a comida fique deliciosa são compensadas pelas horas gastas degustando a comida ou socializando na sobremesa. Além disso, como é de se esperar, ocasiões especiais exigem refeições especiais. Receitas que incluem ingredientes secretos, não apenas culinários, mas ingredientes emocionais. Você tinha pensado nisso? Compartilhar comida é um símbolo de comunidade. Reúne toda a família ao redor da mesa e abre o caminho para as conversas e para a conexão. Diversos estudos demonstram que realizar um ritual antes de uma refeição melhora a experiência de comer e faz com que a comida pareça mais saborosa. Outros estudos descobriram que quando as crianças participam da preparação da comida, gostam mais dela. E que quanto mais tempo leva para preparar um prato, mais o apreciamos. Assim pode-se dizer que o esforço e a demora associados aos banquetes melhora a experiência gastronômica. Não, não precisa fazer um banquete. São estudos. Eu estou lendo isso daqui. Outra tradição natalina é a troca de presentes que, interpretada a partir de uma perspectiva racional, não faz sentido. Quando trocamos presentes, o dinheiro é reciclado, de alguma forma. Se pensarmos no valor dos presentes que damos e naqueles presentes que recebemos, os cálculos costumam se anular. A partir desse ponto de vista, comprar o próprio presente seria mais eficiente. No entanto, dar é um ato que vai além. Os presentes mantêm vínculos sociais ao nos forçar, mesmo que por apenas alguns minutos, a pensar na outra pessoa. E embora o dinheiro seja reciclado, o estudo diz que a satisfação de dar e receber presentes permite desfrutar daqueles que participam da troca deles. É isso mesmo. Assim diz o estudo. Mas o que é importante no estudo? É a união. São as pessoas estarem unidas. Muito bom isso. Então pense nisso. Viva o melhor que puder, que o amor renasça e prevaleça. Que essa alegria que contagia esse momento, que acontece nesse dia, é uma mágica que acontece hoje, esteja com você em todos os dias de sua vida. Que você seja a luz na vida daqueles que ama, quando por um motivo ou outro se encontram na escuridão. Que você seja a esperança renovada diante daquele que desistiu de lutar por um dia a dia melhor. Isso. Que você seja a esperança, que você seja a esperança, que você seja presente na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, mesmo que os dias estejam corridos. Que você tenha muitos reencontros e que neles redescubra a beleza de estar ao lado de quem você ama. Isso mesmo. Que você tenha sempre uma mesa com comidas nutritivas e saborosas, para dividir com os parentes e as pessoas mais importantes da sua vida. Que não falte a oportunidade de você oferecer ajuda com humildade e generosidade àqueles que precisam, sem esperar nada em troca. Que a vida lhe retribua, sim, com amor e prosperidade. É isso. Esse é o Natal que vem dentro da gente. Quando se pratica o bem, não poderia ser diferente. O bem volta para nossos braços também. Tem muita gente que fala assim, é Vânia, mas o Natal não traz boas emoções para mim, não. Passei muito perrengue na infância, emoções negativas com a família. Que você seja capaz de deixar de lado as emoções negativas, para aproveitar esse momento de estar presente, de estar inteira ou inteira. E que você aprenda a deixar as mágoas passarem para darem espaço para perdão. Natal é isso. Desejo a você tudo de melhor, nesse dia 24, para o dia 25, para o dia 26, até que chegue no ano novo. Que as amizades prevaleçam. Que você sinta aquela alegria contra a gente do Natal em cada novo amanhecer. Que você sinta que mais um dia, todos os dias, temos uma nova oportunidade de criar uma nova história. De celebrar o nascimento de uma nova era. Que você renasça diariamente. Que sua história continue sendo bonita. Se não foi até agora, que passe a ser a partir de agora. Que você não tenha medo. Mas se por acaso tiver, tenha a sabedoria necessária para não deixar esse medo controlar os seus passos. E que apesar de todas as adversidades da vida, você siga em frente hoje e sempre. Estamos aqui com você. Feliz Natal. Estamos juntos. Que você cante o amor e alegria para todos à sua volta a cada novo dia. Que você seja o Natal para muita gente, todos os dias da sua vida. É isso. E nós temos hoje uma surpresa, né? Para fechar nosso programa, né? Pois é. Todo mundo gosta dele. Todo mundo fala dele. É nosso, brasileiro. Mora aqui, pertinho na Urca. É. Estou falando dele. Do rei Roberto Carlos. Olha que lindo. Ouça. Cristo Redentor. Que lá do alto, do corcovado, braços abertos, nos abençoa. A todos nós do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro e de todo mundo, né? Enfim, a todos. Recebemos essa bênção maravilhosa no dia do nascimento de Jesus. E quero desejar a todos um Natal maravilhoso. Com muito amor, com muita paz, com muita saúde. E que nossos sonhos se realizem. Né? Que todos os sonhos se realizem. Sempre com as bênçãos do menino de Jesus. Bênçãos de Jesus. Obrigado por esse amor, por esse carinho, por todas essas coisas que eu tenho recebendo vocês. Hoje, pra mim, é um dia muito especial, porque eu estou recebendo um presente tão maravilhoso. Maravilhoso de estar com vocês aqui, dessa forma tão maravilhosa. Que com certeza é pra gente não duvidar que o Papai Noel existe. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, noite feliz. Que com certeza é pra gente não duvidar que o Papai Noel existe. Que com certeza é pra gente não duvidar que o Papai Noel existe. Deus, amor, pobre, filho, nasceu em meu bem. Eis a palavra, Jesus, nosso bem. Corre em paz, ó Jesus. Corre em paz, ó Jesus. É isso aí. Embora esse dia seja marcado em praticamente todos os calendários do mundo, ninguém vivencia o Natal da mesma forma. Para muitas crianças representa a ilusão, a de se juntar com sua família, a de poder escrever uma carta com desejo, seja ou não esse desejo concedido, a de acreditar que o mundo é bom porque as pessoas ao seu redor também acreditam nisso. Na verdade, com o tempo, a maioria dos adultos experimentam um pequeno sentimento de nostalgia, como o eco do primeiro amor que reflete o desejo de revivê-lo como crianças. Vamos acompanhá-las em sua ilusão e nos tornaremos pequenos novamente por alguns momentos. Vamos mostrar a elas como pode ser lindo escrever uma carta para, enfim, um desejo de Natal. E uma carta de coisas que queremos oferecer. Faça desse dia um dia muito especial. O Natal, para muita gente, é a época em que mais sentem falta das pessoas que se foram, das pessoas que se sentaram à mesa do ano passado e que já partiram. Os sentimentos devem ser respeitados e acompanhados, pois não é exatamente de alegria que eles precisam, mas de se sentirem compreendidos e confortados. Estamos aqui para isso. Muitas vezes, essas pessoas não se permitem sentir assim. Sentem que estão desconectadas no espírito de Natal. Na verdade, esse é um bom momento para acompanhar, para os acompanhar, para que a solidão que sentem diminua. Tem gente que pensa que Natal é uma desculpa perfeita para ser um pouco mais consumista do que o resto do ano, para poder sair um pouco mais do seu interior, para polvilhar com doce aquilo que não aguentamos nas nossas vidas. Essas pessoas expressam claramente o que não querem. Vamos mostrar a elas que essa não é a melhor forma de vivenciar o Natal. A ideia não é se parecer protagonista de um conto de Natal de Dickens. A ideia é ser parceiro. Talvez o Natal seja só uma data no calendário, luzes ou músicas natalinas. Mas quando era para dar, oferecer ou acompanhar, faça um Natal diferente. Que esse momento de paz e de amor seja de verdade. Que dê cor e valor à sua vida. Que seja um dia extraordinário. É o meu desejo de todos da Rádio Rio de Janeiro, do Pablo, de toda a nossa produção. Feliz 24, 25 de dezembro. Muita luz, muita paz. Que essa magia do Natal esteja com você, hoje, amanhã, depois e depois. Em todos os dias do Ano Novo. Nós voltamos. Beijo, tudo de bom. Boas festas, Feliz Natal. Beijo, valeu. Chegando agora, programa especial. Manhã na Rio e depois Mulher Brasileira. Músicas legais para você. Entrevista inédito. Ih, tudo de bom. É a Rádio Rio de Janeiro. 50 anos no ar com a melhor programação. E nós devemos isso a você, que faz parte do Clube da Fraternidade. A todos os ouvintes, obrigada. Porque vocês são os nossos presentes diários. Beijo, tudo de bom. Valeu. Feliz Natal. Feliz Natal. Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.